A CIDADE NO BRASIL Então eu imaginei que talvez no mundo, talvez experimentando as coisas que a vida sempre me ofereceu Eu pudesse entender um pouco mais acerca do que é ser feliz E imaginei que talvez distante dele eu me compreenderia melhor, a vida seria diferente E várias vezes eu pedi que ele me deixasse em paz Porque algumas coisas que eu fazia eu lembrava dele, das coisas que as pessoas me falavam acerca dele E aquilo me soava como uma condenação, como um peso muito grande Mas ele estava sempre perto E um dia eu me perguntei que Deus era esse Que homem era esse, afinal que depois de tanta coisa que eu tinha feito Depois de tentar fugir dele tantas vezes, ele estava sempre ali perto de mim E foi quando surgiu essa música O grupo começou a ensaiar essa música E o pessoal na época achou que seria, ficaria bem na minha voz Mas era muito difícil ensaiar, era muito difícil cantar Porque eu lembrava das coisas E às vezes imaginava Jesus ali na cruz sofrendo E eu vim entender que Aquela morte ali na cruz Estava acontecendo não para a minha condenação Mas para a minha felicidade A felicidade que eu tanto procurei em tantas outras coisas Eu vim entender que estava ali o tempo todo Perto de mim E no dia que eu passei a compreender isso As coisas começaram a se transformar na minha vida Na minha mente No meu coração Eu não conheço a sua história Não sei o que você tem passado Não conheço nada acerca de você Mas Eu só queria te dizer que esse mesmo Jesus Que morreu na cruz Está te acompanhando Onde quer que você esteja E ele não está dizendo a você Que aquele sofrimento É culpa sua Ou que você precisa sofrer Por causa daquilo que ele passou Ele está dizendo a você Que aquele sofrimento é para que você seja feliz É para que você tenha vida É para que você tenha a salvação E eu Quero pedir que você pense muito Pense seriamente acerca disso Acerca desse homem Que foi capaz de dar a sua vida E de assumir uma culpa que não era dele Uma culpa que era minha Que era sua Para que hoje Eu e você Possamos ter vida E vida em abundância E da sua vida E da sua vida E da sua vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL